Olá, bem-vindo a mais uma meditação do canal Tudo Sobre Espiritualidade. O meu nome é André e no vídeo de hoje nós vamos usar algumas técnicas simples para te ajudar a acalmar a sua mente. Antes de começar a meditação, eu peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e escreva aqui embaixo nos comentários qual a sua maior dificuldade em meditar, caso você tenha alguma. Se você estiver começando a meditar agora e quer algumas dicas de como inserir a meditação na sua rotina, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um post no nosso blog com algumas dicas que eu acho que podem te ajudar. Agora comece escolhendo um lugar agradável para meditar, sente-se de forma confortável, você pode se sentar numa cadeira mesmo, com os dois pés apoiados no chão, mantenha a coluna ereta, numa posição bem confortável, feche os olhos e comece a observar a sua respiração. Observando a maneira como você respira. O simples fato de observar alguns dos seus ritmos naturais, como a respiração e os batimentos cardíacos já te ajudam a acalmar sua mente, então respira, percebendo como o ar entra e como o ar sai, acompanhando todo o percurso do ar com atenção. Mantenha a respiração consciente, o corpo bem relaxado, os ombros relaxados. É muito importante que a gente pare em alguns momentos do nosso dia para poder fazer uma limpeza da nossa mente. Então, nesse momento, você se desprende dos seus pensamentos e das suas preocupações. Você administra a ida e a vinda dos pensamentos. É normal que eles apareçam na sua mente, mas você pode se desprender deles. Eles vão embora da mesma forma como apareceram. Você não precisa se amarrar a eles. Você simplesmente observa. E deixa que você resolva cada preocupação no tempo e no momento ideal. Porque, na verdade, não adianta absolutamente nada você ficar reverberando esses pensamentos e preocupações na sua cabeça. Isso não vai resolver nada. Tá? Então, mantendo essa respiração plena, bem consciente, você vai respirando de forma cada vez mais profunda, mas sempre mantendo um ritmo bem tranquilo. Inspirando de forma profunda e expirando de forma calma e prazerosa. Focando no seu momento presente. De nada adianta você se prender aos problemas. Você tem que se desapegar e se desprender. Porque tudo tem sua hora para ser resolvido. Assim, tudo pode ser solucionado. Para tudo, existe uma solução. Mesmo que essa solução seja a aceitação de algo. E quando chegar a hora de realmente encarar esse problema, você foca apenas na solução. E não no problema em si. Continua observando a sua respiração. Sempre respirando de forma profunda. Puxando o ar pelo nariz. Preenchendo bem os pulmões. E soltando o ar pela boca de forma tranquila. Você pode até liberar um suspiro, se quiser. Bem prazeroso. Permaneça nesse estado pelo tempo que você julgar necessário. Mantendo sempre o estado de relaxamento do seu corpo. Aos poucos você vai voltando. Você pode começar movimentando suavemente os dedos das mãos e dos pés. Repita essa meditação sempre que você quiser ou sempre que precisar. Obrigado por você estar aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. E a gente se vê em uma próxima meditação. E a gente se vê em um vídeo.